Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra dizer E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do real Isso é vídeo, Fernandes Ei, musical! Parceiro que esse caminhão Espera aí Um salto alto pelo par de portas Barco lápida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Um carro importado no cavalo Tarreada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa, uma limaça, um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela O vaqueiro Salto alto pelo par de portas Barco lápida louca na cidade pra morar, mas eu na roça O carro importado no cavalo Tarreada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa, uma limaça, um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueirinho Tá rindo aí, ela já tá falando Que tá gostada, que tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça do colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas é daí que ela já tá falando E tô com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça do colchão Eu ainda roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar com saudade Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar com saudade Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar com saudade Eu sou o seu esquema preferido Pra ficar com saudade Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar com saudade Ela dispensa baladas, amiga, que žints Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda estou bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Vem! Foi o senhor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Foi o senhor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Sonho, senhor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Pode bater Pode bater Pode bater, pode bater, gente Está melhor do que o pessoal Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor Tchau, tchau 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 Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na barata eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no colo da loiro, lembro da morena Chama na conversão Fala melhor aqui Abertura É culpa da morena, do beijo da morena Rebõe-se a roda Para a melhorada Mídio musicais Abertura Você vai ficar na porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí boto Daquele vento pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando, tô desligado E você sabia disfarçado Você e o marido da nota Eu sei que você tava carente, você me falou Mas a verdade foi eu que gostou Atenção na tarucata! Se sentir saudade, se sentir caliente Vou lembrar da gente que chama meu Que não sabe na sala, na rede amarga Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí boto Daquele vento pra gente se amar Faz tempo que eu tô E tendência E você sabe ficar disfarçado Do seu marido da nota Eu sei que você tava Cadê o culto do gozo? Afogado da gaseira É aqui? Quando a gente fez amor Senta aí Vai, caminhão Vai, caminhão Se sentir saudade Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E não sabe na sala, na rede amarga Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Se sentir saudade, se sentir caliente E não sabe na sala, na rede amarga Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua casa, a gente faz amor A gente faz amor Açaí Mania Grupo Filho do Mato Alô, parceiro Marconi, lá de São Paulo Alô, meu truta Renato, rei da gêna Parceiro João Paulo, gêna com ela Nega 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 Lodovou Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar e eu me gargou da pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra fruta beber e passar Ai, já tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais de grave Tô som do palê, não toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eita Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Essa balada das amigas Vai ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama aí meu patrão O nome dele é Beli Pão Nas teclas Ah, ah, ah Assis.com Assis.com Vai tacar seu coração Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu vou logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Agora, amigas, pra ficar comigo Uma brama ducomate Oh! T'e-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pisando o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querendo me usar Uou, 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 Uou Uou, 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 U Ela pega um, dois, três A balona é um vez Nunca deixa escapar Do que passar no radar Deixa os caras gama, não Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração, vem! Ela não quer namorar, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela não quer namorar, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela pega um, dois, três, lavadora em um mês Pra deixar escapar, não me passa no rodar Esse cara que ela não usa de pano de chão Pode ir de caixão, não tem coração Ela só quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do chão Ela não quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do chão Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do chão Desceu, subiu, desceu Oi, Lutágua Park Hotel, bora! Alô! Diaguinho Pires, Pires Stories Tchau, meu amigo Leonel Júnior Saiu a porta do carro, saiu queimando o asfalto e foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei, me desesperei Levou quase tudo, só deixou pra mim o maior dos meus bens Ela deixou meu cartão, é Lu, é Lu Que aceita em qualquer boteco, é Lu Tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão, é Lu Que aceita em qualquer boteco, é Lu Tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas, a saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro, saiu queimando o asfalto Foi adeus e nunca mais Aí eu chorei, me desesperei Levou quase tudo, só deixou pra mim o maior dos meus bens Ela deixou meu cartão, é Lu, é Lu Que aceita em qualquer boteco, é Lu Tô sem limite pra beber, é Lu Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão, é Lu, é Lu Que aceita em qualquer boteco, é Lu Tô sem limite pra beber, é Lu Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Ela deixou meu cartão, é Lu, é Lu Que aceita em qualquer boteco, é Lu Tô sem limite pra beber, é Lu Vou passar ela em doze latas, a saudade de você Que aceita em qualquer boteco, é Lu Que aceita em qualquer boteco, é Lu Tô sem limite pra beber, é Lu Vem, 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 vem Ela deixou meu cartão, ela, graças a Deus Vem Eu sou a João Gomes, falando de amor Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é tudo em um seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim, Big Love Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da Viola Divulações Rodrigo Sireira e Bebeira Andrade da Loura, meu irmão Alô, meu embaixador Alô Gustavo Lima Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não É pra dançar a garra ali A porta que você fechou, ela chegou batendo o pé Sabe como é, achou que não Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma um inverno pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma um inverno pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não Alô, tracena, abraço do Zé Vaqueira, meu forte Alô, saudona, galera de Goiânia Beijo e abraço do Zé Que fiste? Que fiste? Galera Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, penso em um foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Galera boa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Bora, Mari Chama-me o Piseiro Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, Felipe, penso no foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Fizeiro, em casa, Mari, Bruno e Marrone, Luan Santana Não poderia faltar, comprena duplo malte, quer que é isso, pai? Bora, bora, bora pro Fizeiro Primeiramente com as suas armas, já vim machucar todas as suas palavras Eu tô querendo pra conversa criminalizada, sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida, pois se não tem vilão, pois se não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Bora, China, cidade, o bago Barreto Você guarda batagando e eu só com o vento do tronco Você sabe que a gente não tem morar pra viver longe do outro Como se doar, saca, descasso, procurado e corte Só dois corações, soltando qual é o mais forte Meu amigo Júlio Palmares Primeiramente com as suas armas, já vim machucar todas as suas palavras Eu tô querendo pra conversa criminalizada, sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida, pois se não tem vilão, pois se não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Você guarda batagando e eu só com o vento do tronco Você sabe que a gente não tem batéia, não tem bebida Você guarda batata, saca, descasso, procurado e corte Só dois corações, soltando qual é o mais forte Você guarda batagando e eu só com o vento do tronco Você sabe que a gente não tem morar pra viver longe do outro Como se duas facas, descasso, procurado e corte Só dois corações, soltando qual é o mais forte Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois O que acontecer Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu O que aconteceu Pra você Partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado em segundo Em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz crescer Sou menino e seu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz Eu me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos Muito Eu te amo Eu te amo Beijo Dona Virgínia Tamo junto Essa aqui o povo pediu demais viu Ninguém lembra dessa aqui Beijão a todos os fãs Um beijo pra cada um de vocês viu Um beijo pra cada um de vocês viu Olha você não tá bebendo chamando meu nome De madrugada não esquece meu telefone Que feio Que feio Que feio E mais feio E é pra mim que atendo Fico te ouvindo E tua voz voltando Vai me consumindo E tenho que tomar uma dose Também Nem vem O outro dia se disputa por mensagem A culpa é da bebida Mas se sacanagem E admitem que a bebida é nossa Desculpa Ouvir esse porrô Do Zé Maqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu O original Luí que é atualizações Já passa na separação Alô, Jorge E nem vem E nem vem No outro dia Se desculpa Por mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem E admitem que a bebida É nossa Desculpa Ouvir esse porrô Do Zé Maqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Isso é do Zé Maqueiro O original O original No início Já se terminou Tão terminado Vai dar um pro seu lado Não precisa ligar A sorte que o que terminou Foi largar com a espera Segui minha vida Até ela conversar E a dela E do meu pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto Eu tava O ratava Morria de rata E a ratava Se rapar Os homens não tavam até A minha morrada Eu implorei Pra matar A madrônia E esse cara solteira Cara solteira Morria E implorei pra matar Me manda embora Seu preço Na sua vida Essa verdade Atravisa Até que me aceita E volta Morria de rata O original E o rapa E o galera O original E a terra E a terra E a terra Los homens não tavam Correio Não tinha Foi assim Tão terminado Tão terminado Vai dar um pro seu lado Não precisa ligar A sorte foi eu Que terminou E pegou Largar com a espera Não lembro o final, só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu tava, ela tava morrendo de raiva E ela tava rindo cada vez que eu olhava O ciúme não tava até, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me mandou minha unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Florei pra voltar, me mandei para Sou péssimo da sua vida, ela só me mandou pro episódio Eu tenho que me aceitar de volta Ah, 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 ah Padre irmão Padre eu tenho que me aceitar de volta Meu parceiro Henrique Jogar Que bora na bichinha Meu parceiro Camarão Meu parceiro Diego Meu parceiro Jean Pra apaixonar o coração Sucesso João Bosque e Vinícius Sérgio Nasciticado Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Eu queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você 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 Eu trago o quadro Vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu trago o quadro Vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado Tantos beijos já deixaram por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É por que não era você É porque não era você Eu trago o quadro Vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É por que não era você É por que não era você Eu trago o quadro Vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado A menção da bagunça Barreira Produções Ei, Pertigão Fabiano Júnior Jorge Celestino Ai, Thiago Rico Mais uma pra dançar Vem agarradinho e se apaixona Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Amiga, não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou E foi além Aquele abraço virou beijo E nos cegou Não controlei os meus estintos E rolou Amiga, não tô dando fora No seu coração Mas nós estamos misturando Amizade e paixão Amizade e paixão Vem, amiga, então vamos parar por aqui De poupada, despedida e sair Vou levantar, fugir Tentando não chorar Você também engole, chora e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas... Mas na hora errada Eu não vou negar Eu não vou negar Que vou sentir saudade sua A gente continua A gente continua Eu não posso virar Me declara pelos mares da lua Se eu gostar Se eu gostar da lua Se eu gostar Amiga linda Amiga linda Quem sabe um dia vira amada minha Vira amada minha Amiga linda Quem sabe um dia vira amada minha Quem sabe um dia vira amada minha Viagem linda Vira amiga, então vamos parar por aqui De poupada, despedida e sair Vou levantar, fugir Tentando não chorar Você também engole, chora e tenta disfarçar Vou convencer meu coração Você é a pessoa certa mais Mas na hora errada Canta pra mim Eu não vou negar Que vou sentir saudade sua A gente continua, a gente continua Eu não posso virar, me declarar pelos vozes da rua E eu sofri o seu rosto na lua, seu rosto na lua Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha Vira amada minha Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha Quem sabe um dia vira amada minha Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha Palavra do Sol E aí, Tchau Santana Seja nos esticado Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você, quer saber? Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de me mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor E aquela loucura de me mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E o coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Já me ganhei alta, nem sinto mais sua falta Vê, se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Eu já estou vendo a gente sentadinho em uma varanda Os dois bem velhinhos de cabelo branco E ainda com o passar dos anos A gente se amando com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo a gente sorrindo De quem duvidou De nós dois aplaudindo Nos elogiando Dizendo que amor assim é tão raro existir Só tem como surgir De mil em mil anos Eu não sou vidente pra prever futuro Mas na moda gente eu tô certo seguro Quem diz que hoje Vai ficar com o tempo decepcionado Ver nós velhinhos de cara enrugada Ainda mais apaixonado Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E anda após ano O nosso amor novo Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E anda após ano O nosso amor novo Calando a boca do povo Eu já estou vendo a gente sentadinho Em uma baranda Com os dois bem velhinhos De cabelo branco E ainda com o passar dos anos A gente se amando Com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo A gente sorrindo Do que do que do que Nós dois aplaudindo Nos elogiando Dizendo que amor assim É tão raro existe Só tem como surgir Um de mil em mil anos Não sou vidente Pra prever futuro Mas na moda gente Eu tô certo seguro E quem diz que hoje Ele é descartável Vai ficar com o tempo Decepcionado E nós velhinhos De cara embulgada E ainda mais apaixonado Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano após ano O nosso amor novo Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano após ano O nosso amor novo Calando a boca do povo Eu sei que tá com sono Mas pra me dar um beijo Será que desperta Pode acordar devagar Tô sem nenhuma pressa Se a idade for cansada Deixo pra depois Fala só Eu te amo Com essa sua voz Felicidade pra mim É sentir seu cheiro Ver minha boca Caminhar até seus lábios Na euforia Quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz De um simples abraço E quem imaginava Nós dois Quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Três a gente se encontrar Quem imaginava Nós dois E quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Eu sei que tá com sono Mas pra me dar um beijo Mas pra me dar um beijo Será que desperta Pode acordar devagar Tô sem nenhuma pressa Se a idade for cansada Deixo pra depois Fala só Eu te amo Com essa sua voz Felicidade pra mim É sentir seu cheiro Ver minha boca Caminhar até seus lábios Na euforia Quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz De um simples abraço Quem imaginava Quem imaginava nós dois Quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois E quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Amiga Alberto Filho Alberto Filho A F Produtora Marilu de Tonia e Minha Produções É Juan Meu capitão Eu não sei distinguir Se é insônia ou saudade Eu não consigo mais dormir Não sei se é costume Ou vontade De te ter por perto Ou um abraço sincero Ou qualquer coisa assim Você tá tão distante Mas quem sabe um dia O vento te traga pra mim Ou não Já não é como antes Vou me acostumar Vou me acostumando com essa ideia De não te ter aqui Eu vou deixar você ir Se voltar é porque seu amor Sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Se voltar é porque seu amor Sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Se é Jonas esticado Rapaz É pra dançar Agarradinho Vai Viu o Sobrás Viu o Sobrás Em nome de Uri do Paredão Entretenimento Sáudio Mix Esse é o melhor repertório Eu não sei distinguir Se é insônia ou saudade Eu não consigo mais dormir Não sei se é costume Ou vontade de te ter por perto Um abraço sincero Ou qualquer coisa assim Você tá tão distante Mas quem sabe um dia O vento te traga pra mim Ou não Já não é como antes Vou me acostumando Com essa ideia De não te ter aqui Eu vou deixar você ir Se voltar é porque seu amor Sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Se voltar é porque seu amor Sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Ótica Diniz A maior ótica do Brasil A melhor ótica do Brasil É, tamo junto, hein Aê, Felipe Diniz Aê, meu amigo Fernandinho É, tem ele gravações É, tem ele gravações Nosso amor tá no mesmo lugar Se a Jonas esticado O nosso edredom deve estar com o mendigo E os nossos pratos com a senhora Um garoto Não deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora O nosso amor onde ele está Mas nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Nosso amor No lugar de sempre Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar O nosso edredom deve estar com o mendigo E os nossos pratos com a senhora Um garoto Deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora E mais o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve E o nosso amor onde ele está Nosso amor tá no lugar de sempre Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Pra ficar com você Faça o que quiser Mas com a condição Só não mexo no meu coração Porque lá dentro dele Você já se encontra Eu preciso saber O que fazer pra merecer Seu beijo Pra ser a fonte Desse seu desejo Ser seu sonho Suas fantasias Seu primeiro pensamento Do dia Não se prenda Me fale agora Que eu tô pronto Pra viver uma história com você Pode dizer quem é Alguém perfeito Pra ter seu amor Eu vou ser desse jeito Esqueço quem sou Viro do avesso Se for pra te amar Pra ficar com você Eu troco meu nome Corto meu cabelo Faço uma mudança Em meu eu por inteiro Tô preparado Pra passar da conta Pra ficar com você Mas com a condição Só não mexo no meu coração Porque lá dentro dele Você já se encontra Quando eu passei o meu patrão Doutor Everton Clínica Ciso Alô, pode chegar Playzins! São Jonas Esticado Pode dizer quem é Alguém perfeito Pra ter seu amor Eu vou ser desse jeito Esqueço quem sou Viro do avesso Se for pra te amar Pra ficar com você Eu troco meu nome Corto meu cabelo Faço uma mudança Em meu eu por inteiro Tô preparado Pra passar da conta Pra ficar com você Eu faço o que quiser Mas com uma condição Eu faço o que quiser No meu coração Porque lá dentro dele Você já se encontra Pra ficar com você Eu troco meu nome Corto meu cabelo Faço uma mudança Em meu eu por inteiro Tô preparado Pra passar da conta Eu faço o que quiser Mas com uma condição Só que eu deixo No meu coração Porque lá dentro dele Você já se encontra Eu preciso saber O que fazer Pra merecer Seus beijos Que se towardam O alagoano estourado Se você Quer alguém me esconda Que você queira Devido em um sonho Vivo em sua vida Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir e tomar, eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra viver, sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo Eu sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E um abelhinho vai fazer o mel, estrela da uva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo O Emmanuel, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor O Emmanuel, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Pode dizer, vai dar tudo certo Em nome de Jesus, a lua pra mim matusa A lua pra mim matusa Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL